E aí E aí E aí Sabias que todas as corridas da SimRacing Portugal em transmissão em direto com e-mails próprios? Subscreva o canal e o YouTube e segue a página no Facebook para receber as alertas quando estivermos no ar também nos podes encontrar no Twitch e Instagram esperamos pela tua visita até já E aí